Um homem identificado com as iniciais RAC, de 27 anos de idade, ele foi preso quinta-feira, dia 23 de dezembro, ano 2023, preso em Graça Aranha, no estado do Maranhão. O filho é suspeito de agredir, abusar sexualmente e engravidar a própria mãe. Isso mesmo, segundo um vídeo divulgado nas redes sociais, a vítima falou que sofreu abusos sexuais e que era ameaçada de agressão quando se negava a ter relações com o filho. No vídeo, o filho diz que não ficou com a mãe e começou a espancar ela. Depois não tinha essa história nem, quando ela estiver boa. Meu pai, meu talbela. Quer que eu faça pior? Quer? Eu nunca fico com o tio não, satanás. Me vou, meu talbela. Ó, Ropi, senta aí, senta pela cabeça. Senta ali. Não por isso, meu talbela, que eu tô. É de tudo. Tá o que, Rami? É o prédio. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Maranhão, um mandado de prisão foi expedido contra o suspeito por violência doméstica. Em depoimento, a mulher, com medo, negou ter sido abusada sexualmente ou que estaria grávida do filho. O jovem foi preso e encaminhado para a unidade prisional do município de Presidente Dutra, no Estado do Maranhão, onde responderá inicialmente por violência doméstica. Cruz credo a Vé Maria. Filho dos tempos, filho em dia a prato. Bateu, espancou e acabou tendo relações sexuais com a própria mãe e é suspeito de ter engravidado essa mulher. A que ponto nós chegamos, né? E eu pensei que não ia haver tudo isso. Isso é muita maldade, é muita loucura. Sangue de Jesus tem poder. Ele continua preso. Eu sou o William Vieira. Esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. E participe com a gente também no Kawai. Vamos subir!